bom dia pessoal são quatro e vinte da manhã e a gente tá indo para o local mais frio que tem aqui no estado do rio e vocês vão ver onde é paramos aqui no meio da estrada só para contemplar esse visu tá frio é galera a gente tá chegando parque nacional não a gente chegou né agora eu vou colocar um pouco mais de roupa porque tá muito frio chegamos aqui no nosso destino final é o Parque Nacional de Itatiaia e vocês devem ter visto algumas imagens aí a gente vem em busca de geada mas essa vez não deu não tá uma filhinha aqui para poder entrar no parque a gente tá aguardando a gente só de casa era quatro e vinte e agora vai dar sete horas vão quase três horas de estrada a previsão é que esse horário sete horas da manhã e até menos três a gente nunca pegou com frio assim né temperatura negativa primeira vez então a gente tá aqui na expectativa e vamos lá conhecer esse bar o pessoal ele tá falando tá menos dois a gente nunca pegou esse frio tá doido a fila de cara a gente caçando frio tá frio já congelei já falou que o pessoal lá na frente a gente falou que tem que pegar um papel para gente assinar mas acho que é quem não comprou não não falei assim ele perguntou já comprou foi já Ah então ele vai te dar só um papel para você assinar onde você vai e tal então a gente tá aqui pessoal na entrada do parque e já viu ali que tá dando menos três vão lá buscar o carro que eles já estão liberando a entrada eu voltei aqui para o carro pessoal pessoal Amanda foi no banheiro e já foi preencher a ficha você tem que preencher uma fichinha com seu nome CPF um responsável é quantas pessoas tem no carro qual trilha que você vai fazer olha só tô com três luz de frio mas a camisa tô passando muito frio não tá congelando a gente já falou algumas vezes aqui que a gente não gosta de frio né mas a gente veio pela experiência mas experiência Zinha não é muito bom não tá muito frio e a fila tá começando a andar agora a gente vai fazer trilheiro muito culto hoje a Amanda chegou aqui agora pessoal tá preenchendo ali a folhinha ali é eu não tô sentindo as pontas do dedo nem do pé e eu tô com três meias eu não tô conseguindo sentir meus dedos do pé e os dedos da mão estão doendo não é que eu não tô sentindo aqui tá doendo mesmo as pontinhas a gente tem muita gente bom resumo da ópera a gente saiu de casa quatro e vinte já são sete e me a gente não conseguiu entrar então não adiantou nada correria mas acho que não tem mais chance nenhuma de a gente pegar a geada e hoje não que que você tá sentindo muito frio e eu sei que a gente vai fazer aqui só vou fumar um negócio bacana com vocês aqui E aí 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 e não é e não é fininho não é uma camada muito grande é um lado aqui pessoal que tá tudo congelada E aí E aí E aí E aí E aí Olha que lindo a madrinha. Quer tirar? Não precisa ser grande. Parece que bonito. Que bacana. Não parece vidro. Parece um vidro. Não parece gel. Esse é acrílico. Tira uma foto agora. É tudo muito legal. Muito bonito. Mas eu não sei como é que a gente fala que gosta do free não. E o pessoal acampando aqui. Que loucura. Tinha uns barraquinhos de camping ali. Mas menos três que a gente pegou. A gente nunca tinha pegado. Pé doendo. Mão doendo. Tudo doendo. Prefiro calorzão mesmo. Olha lá pessoal. Oito e meia da manhã e a lua tá ali ainda. O sol já subiu. A gente foi ali no laguinho. Aqui a atitude é mais de dois mil metros né. Dois e meio eu acho. É. É por isso que dá pra ver a lua. Tá mais perto. A gente vai numa cachoeira que o guarda florestal. Ele falou que é pertinho. Pra gente aproveitar. Hã? Quinhentos metros. Uma cachoeira que fica. Quinhentos metros do abrigo Rebouças né. Que é onde a gente tava ali. Aí ele falou assim. Ah é pertinho. Aproveita que vocês já estão aqui. Então a gente tá indo. Vamos ver. Ligiu. Que legal. As gramas congeladas. Pessoal olha que maneiro esse trecho. É muita pedra que tem aqui. Tá doido. Muita água também. É aí a cachoeira? É só o rio só. É. Nossa o Rio Grande. Tá vendo pessoal. Esses pontos aqui ó. São umas coisas refletindo na pedra. A gente tá achando que é gil. Oi. É ali. Cachoeira? Ah é ela. Mas como é que desce lá? Imagina como ela desce gelada. Tem gente lá já ó. Não tá fazendo isso aí não. Tá. Olha lá pessoal. Dá uma olhadinha que se não for muito longe. Chegamos na plaquinha aqui pessoal. Cachoeira das Flores. Pra lá continua a trilha. Oi irmã. Não sei se eu vou descer. Tá ruim? É por causa do meu jeito. É tá meio inclinado. Nossa. Eu só. Começou a bater lá. Tá bonito. Então gente. É. A gente tá. A gente resolveu não descer ali. É uma trilha pequena. Mas ela é bem íngreme. Porque. É. Eu tô com o joelho lesionado né. Então quem não acompanhou. Quem não viu. Volta aí. No. No vídeo da Pedra Selada. Porque a gente desceu. E eu caí muito feio lá. Torci o joelho. Tô com várias lesões. Nas partes moles do joelho. E tô com uma fissura. Uma fratura. Na cabeça da fíbula. Do joelho. Daí eu preferi não descer ali. Pra né. Não piorar a situação. Não machucar. Ainda mais. Então. A gente vai. Mesmo pro Morro do Couto. A gente vai subir lá. Que já era o nosso destino. Então. Bora lá. Outra coisa pessoal. Que vocês devem ter percebido aí. Que a Ivy não veio com a gente hoje né. A gente não expor ela a esse frio. E eu acho que nem pode entrar com o cachorro aqui no parque. Então a gente deixou ela. Melhor deixar ela em casa. A brigada quentinha. E só a gente ficar sofrendo aqui nesse frio. Aí pessoal. A gente chegou agora. De novo aqui na entrada do parque. Pra ir pro Morro do Couto. Então vamos lá. Já é a segunda vez que a gente vem aqui. A última vez tem uns 6 anos já. E é uma trilha leve. Suave. Logo aqui no começo. Dá pra ver que eles estão fazendo uma estrutura grande aqui. Não sei de que né. Vamos seguir nossa trilha. Eu vou. Do 100 metros. Olha isso pessoal. Literalmente estamos sobre as nuvens. Que maneiro né. Olha ali a aguinha congelada. Maneiro demais. Olha. Uma mina. Alguma coisa. Olha aí pessoal. Agora de pertinho hein. Pegou de água. Jura? Jura? Será por quê? Ai grudou em mim. Caraca é muito legal esse negócio. Pessoal me fala aí. Saí 4 horas de casa. Pra poder ver gelo no matinho. Vale a pena ou era melhor pegar a forminha de gelo na geladeira? O que vocês acham? Pessoal chegamos em mais uma bifurcação aqui ó. Então tem uma plaquinha aqui. Morro do Couto pra cá. Acredito que ele já deva ser ali em cima ali ó. Acho que sim lá. Já tem gente lá ó. Tem muito tempo que a gente vê aí. Não lembro direito. O que? Será que acabou a bateria? Vamos. E aqui cheio de gelinho no chão ó. Lá atrás ali. Temos as prateleiras. Essa trilha é muito tranquila pessoal. Dá pra fazer tranquilo. Mesmo quem não tá acostumado. E o visual é incrível. Aí pessoal você vai subindo ó. E essa vista traz a gente aí ó. Espetáculo né? Maneiro demais. Tá chegando já. Aqui a trilha. Aqui a paisagem. Essa arena. Dorm Santos. Coleco. Entrou aqui. Panache. Amém. Tchau. Tchau. Será que a gente vai ter que subir isso aí? Se tiver tem chão ainda. Chegamos na parte mais íngreme agora, pessoal. Falta pela pulseira aqui, falta 500 metros. Pelo menos embaixo desse pedrão aqui não tá ventando muito. Só que a gente tá cheio de blusa, já tá morrendo de calor. Só que não é bom tirar a roupa, né? Senão não faz mal. A temperatura ainda deve tá meio baixa. Agora vai cansar um cadinho. Tá escorregando bem, né? Só um pouquinho. Só falta um cadinho. Ou não, né? Mais trilha que segue. Tá quase, pessoal. Lá embaixo, lá aquela estradinha, ó, é onde a gente passou pra ir pra cachoeira. Oi? Eu acho que começa de lá mesmo a trilha, né? Do couto? É. É, mas começa lá na ponta. Ah, é? A gente desceu ela até lá embaixo pra pegar a cachoeira. Creio eu que é aqui em cima aqui, ó. O engraçado é que a gente acha que lembra das coisas e não lembra de nada. Porque há cinco anos atrás a gente não lembrava que tinha essas partes mais íngremes. Mas, no geral, é uma trilha bem tranquila. Tem muita dificuldade, não. Chegamos no corredorzinho de bambu aqui. Tá demorando chegar esse negócio, tá não? Esses três quilômetrozinho longos. Eu acho que ainda tem que subir mais. Mas eu tô com essa outra duta aqui do meu. O que que tem? Eu acho que eu posso tirar essa. Manda até o calor. Muito calor. Eu tô também, mas acho arriscado pegar vento frio. Eu acho que a gente chegou, pessoal. Estou ouvindo vozes. Vai. Dando mole aí. Os buraquinhos. Parece até... A gente tá na frente. Ah, é. Parece até... Buraquinho da lua, né? Aqui. Se tiver conselho, tem água aqui. Pois é. Tem gente que sobe naquela ponta ali, gente. A gente não tem coragem, não. Tem até uma pessoa de branco lá, perto da torre. Não sei se dá pra ver no vídeo. O visual é incrível, né? Vamos subir um pouco ali em cima, quer dizer? Uhum. Olha, parece que o vento tá diminuindo. Qualquer coisa a gente arrisca um drone aí. Ou não. Ou não. O medo fala alto, né? Eu lembro que a gente não subiu lá, amor. Era muito difícil a trilha ali. Nossa, lá. Tem gente descendo lá, ó. Eu tô escalando, irmão. Não, né? Tá assim? Não. Tão descendo mesmo. Depois a gente vai mais pertinho pra ver se dá ou não. O pessoal tá indo pra lá. Se eu não me engano, pessoal, ali é o trajeto que vai do colto pra... Do colto pras prateleiras. Tem que passar por ali. Vocês estão vendo as prateleiras lá atrás, lá, ó. Por esse caminho aqui, se eu não me engano, tem que passar por ali. Só que eu sou meio cagão na altura, né? Então... Ah, que delícia. Agora eu tô me sentindo livre. Aqui é a vista de trás, morro do colto. Nem sei como é que tá o auge aí pra vocês. Deve estar me fazendo barulho de vento, que ainda tá ventando um pouco. Eu fico com a mão aqui, ó. O microfone tá aqui. Pra ver se corta um pouquinho o vento. Então é isso. Vamos parar um pouquinho. Pra eu beber uma água aqui. Dar uma descansada. Então, pessoal. O Fri voltou a apertar aqui. O pessoal, ele falou pra gente que tá dando 7 graus. Eles estão com termômetro. E a hora que a gente chegou, aquela hora que eu terminei o vídeo ali. A hora que a gente chegou. Aproveitei que tava sem vento e fiz umas e mais aéreas. Arrisquei levantar o drone aqui. Parece que deu bom. Mas já voltou a ventar forte de novo. A gente parou pra dar uma descansada aqui agora. Só pra lembrar vocês, hein. Beba água. Daqui a pouco eu vou ver se eu consigo subir essa pedra aqui. Que é uma escaladinha ali. Não sei se eu vou conseguir não. Daqui a pouco eu mostro pra vocês ali. A gente tá no Parque Nacional de Itatiaia. E esse parque foi o primeiro parque do Brasil. Legal pra caramba. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri qual altura, então vou levar vocês ali comigo pra dar uma olhada mas o pessoal parece que tá subindo tranquilo a galera subindo ali chegar até aqui tem que pelo menos sentar né, vai que quatro bem íngreme, tá vendo vou colocar vocês no bolso eu não consigo não depois eu volto, a primeira escalada aqui foi pessoal, tá mandando tchauzinho vamos lá aqui já fica meio embaçado mas vou mais um pouquinho pra ver então pessoal, eu subi aqui e aqui visão de que era pros dois lados aqui e começou a me dar vertigem fiquei com medo de travar ali e desci deu eu não mas eu acho que por aqui dá também beleza até aqui foi tem mais um pedaço ali que parece uma subida grande vamos ver então pessoal garrei aqui tem que subir aqui até dá pra subir tem apoio mas o pessoal que tá subindo ali falou que já subiu que tem uma pedra ali que é pior e aí essa daqui já tá difícil pra mim porque daqui ó só queda pra mim tem medo de altura muito arriscado eu travar em alguma dessas pedra aí e não conseguir descer depois então vou parar por aqui mesmo infelizmente ela tá pertinho não foi dessa vez mas temos que temos que saber nossos limites não é mesmo olha isso dos dois lá tá vendo assim pra quem não tem medo de altura até que vai dá pra ir tranquilo mas pra quem tem medo de altura é o bicho e aquele negócio pra poder subir é de boa porque você não tá olhando pra trás você não tá olhando pro buraco né mas pra voltar depois é que é o bicho aí pensou não consigo voltar aí passar vergonha a gente tem que chamar bombeira aí não rola né olha embaixo dá pra ver os carrinhos estacionados lá mas show de bola valeu pelo menos a tentativa tentei é exatamente naquele ponto naquele ponto ali que eles tão subindo tá vendo que eles tão escorando em uma pedra e na outra eu não conseguiria subir ali nem ferrando olhando daqui já me dá um nervoso por isso que eu não continuei pegando sol aí calango vou lá da ponta da pedra dá pra ver seu óculos brilhando refletindo entendi então é isso aí pessoal tô segurando o microfone aqui igual o Silvio Santos vamos começar a descida então então ali embaixo a gente se fala então valeu e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto